O curso de jogos digitais, ele é um curso superior de tecnologia, que é equivalente ao bacharelado, tem uma duração de três anos e ele é focado mais no mercado profissional, de ter um egresso, um aluno que esteja saindo, que possa então, de alguma maneira, contribuir e trabalhar nesse mercado profissional na indústria de jogos. Ele está apoiado basicamente num tripé, que é programação de computadores, na qual a gente utiliza a Engine, que é a Unreal. Temos uma parte de computação gráfica, nós nos baseamos mais nos produtos da Autodesk, que é o Maya, com o Moodybox e produtos também da Adobe, que é o Photoshop, para criar texturas para essas modelagens que são feitas. Na outra parte desse tripé, a gente atende também uma demanda para o que é chamado de Game Design, que é o roteiro para os jogos, os scripts, e também para a distribuição e posicionamento dentro do mercado dos produtos feitos. Então, nessas turmas formadas, nós tivemos vários alunos que montaram empresas e que lançaram jogos, assim como também alunos que estão trabalhando em empresas de porte razoável, de médio para grande porte, e também alunos que estão no exterior trabalhando. Existe também a intenção de transformar esse curso superior de tecnologia em jogos digitais em um bacharelado. O projeto já está pronto e deve começar a ser lançado em agosto, começar em agosto de 2017. E aí Legenda Adriana Zanotto